Se você tá querendo emagrecer, hoje eu vou te ensinar uma vitamina, gente, pra tomar à noite ao invés de jantar. E além de tudo, ela é super nutritiva e não vai te deixar com fome no dia seguinte, que é o pior, né? A gente não come à noite, chega de manhã e tá louco querendo comer tudo. Pra começar a nossa receita, eu tenho aqui, olha, maçã. Eu vou colocar uma maçã e, gente, vai com casca e tudo, porque a gente quer fibras. Fibra sacia a nossa fome, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui, olha, vai ser aveia em flocos. Essa aveia minha é uma aveia sem glúten. Olha aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês, olha lá escrito, ó, sem glúten, tá bom? Existe no mercado aveia sem glúten. Outro ingrediente que eu vou pôr aí, gente, é funcional mesmo, ajuda muito, é chia. Vou colocar aqui chia. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição, tá bom? E aqui vai ajudar, dá muita saciedade banana. Eu vou colocar aqui, olha, uma banana inteirinha. Lembrando que essa receita não vai açúcar. Não precisa, né? Banana tem açúcar, maçã tem açúcar. Agora aqui, olha, leite desnatado. Vou colocar aqui um leite desnatado e vamos bater. Deu pra reparar o tanto que isso aqui é fácil de fazer, gente? Então, bora bater. Gente, tudo muito bem batido. Com tudo bem batido, chegou aquela hora da gente experimentar. Olha que coisa. Ajuda, olha aqui, gente, o tanto de sementes, olha, como que isso tá mesmo bom. Só lembrando uma coisa, gente, sempre é bom a gente procurar ajuda médica, mas eu tenho certeza que essa receita vai ajudar muito você, tá bom? Processo de emagrecimento, gente, é dia após dia. Não vamos começar hoje, amanhã já tô magrinho. Eu fiquei 20 anos comendo muito, 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 muito engordei. 123 quilos. Hoje eu tô com 108. E lá vamos descendo aos pouquinhos, devagarinho e sempre, tá bom? Então, emagrecer não é do dia pra noite. Mas é um processo que a gente vai indo, depois a gente se acostuma. Quando a gente veja lá se foram 15 quilos, assim, ó. Dois anos, 15 quilos, tá maravilhoso. Continuamos sempre, né? Beijinho, saúde e vamos beber. Muito bom. Facinho, gente, de substituir um jantar. E a vantagem disso, tem uns carboidratos que a gente precisa pra ter energia, mas amanhã, quando a gente acorda, a gente não acorda com tanta fome, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, dá seu joinha e vai lá no meu Instagram, arroba Receitas do Cláudio, tá? Beijinho, até o próximo vídeo.